Música Sou Luiz Salgado Sou cantador e violeiro de Minas Gerais Pesquiso a cultura popular Cantador de folia de reis De Congo, de Moçambique Aprendiz disso tudo E agora eu vou lá ensinar para as crianças Um pouquinho da cultura Especificamente mais de Minas Gerais Mas muito mais do que ensinar Eu estou indo aprender um pouquinho, né? Música Vamos fazer com a Fabiola no ano passado Até que o meu desenho lá falou assim Tem um feijacão, tem compostores, tem cantores Tem músicos Tem o Luiz Salgado Não tem quase nada disso Bom dia, pessoal Bom dia Tudo bem com vocês? Tudo Quem aqui gosta de música? É A criançada que ensina para a gente as coisas A gente cada dia descobre que elas que têm o conhecimento Apesar de elas não saberem E às vezes até sabe, né? A gente que acha que tem, mas elas que sabem mais que a gente A gente aprende muito mais do que ensina Quem sabe o que está acontecendo na nossa cidade Essa sexta semana? Eu Quem sabe? Eu sei A nossa cidade essa semana está respirando música Sabe por quê? Acontece o feijacão O feijacão é o quarto ano em seguida que eu venho O feijacão nas escolas é o terceiro consecutivo E para mim é felicidade estar aqui sempre Bom dia, sexto Bom dia Seguinte, fazendo não perder tempo Vou contar até três Vocês tudo falam no nome de vocês de uma vez Três Vai ser uma logística lascada Eu vou ter que acabar de cantar hoje Pegar um ônibus e ir para Ourinhos Pegar outro ônibus e ir para Londrina Pegar um avião 5 e 15 da manhã Felicidade estar aqui mais uma vez Nessa terra boa, terra de povo bom Nessa terra vermelha, terra roxa Para mim é felicidade cortar esses estados Tudo e vir lá de Minas Gerais Tocar minha violinha para vocês Vem rir mais uma vez Vem rir mais uma vez Vai perder dez pontos em mim Oi menino, choro Quem é que consola Bateu na porta, vai ver quem é É Jesus Maria É Jesus Maria, Jesus é Pai Bateu na porta, foi Jesus Maria Jesus é Pai, bateu na porta, foi Jesus Maria O meu pai me tomou uma régua Contra a senhorte da senhora Oi menino, choro O meu pai me opinions Choro Choro E2 Cora Vem mulher que consola Bateu na porta, vai ver quem é É Jesus Maria, Jesus é Pai Bateu na porta, foi Jesus é Pai Bateu na porta, vai ver quem é É Jesus Maria, Heu Zé Oi, bateu Mãe vai ver quem é É Jesus Maria, Jesus é Pai Nós somos um grupo de samba, viemos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, somos três irmãs, estamos muito contentes, dentre muitos inscritos, mais de 500 inscrições, duas músicas de minha autoria foram selecionadas e a gente veio mais de 650 quilômetros para poder participar do Rio de Janeiro, então estamos muito contentes. Nós já viemos preparadas, já armadas, ensaiadas e chegar aqui e ser super bem recebidas, fomos muito bem recebidas e claro, sempre rola aquele nervosismo, mas estamos confiados, nosso samba, como diz o nosso lema, um bom samba faz bem e a gente veio para fazer bem com certeza. Música Como sempre, nós somos irmãs. Eu sou Luciana, a Renatinha no violão e a Magalhães no cavaquinho. A gente tem essa questão da música que veio da família, né? Meu avô, paterno, tocava violino, tocava sanfona, sempre gostava de estar na boemia, era muito celesteiro, meu pai também toca. Então essa influência musical veio da família, estamos aí, levando o samba. Música Mas assim, no festival realmente, com essa temática de falar sobre o samba, é uma das poucas vezes que a gente trabalhou dessa forma. Apresentar a música para vocês conhecerem. Ela fala assim... O samba da minha terra deixa a gente mole, quando se canta todo mundo bole, quando se canta todo mundo bole. Música Quem não gosta de samba, bom sujeito não é... Música Contentes em poder trazer a cultura do samba, que é a camisa que a gente veste, e apresentar para as crianças que estão aí começando a opinar, são crianças muito espertas, que querem conhecer, que são curiosas. Então para nós, eu acho que vai ser muito bacana e para as crianças também. Música Meu nome é Sandro Brivaki, sou de Americana, São Paulo, sou além de música, arte e educador, trabalho em discursos, faço um trabalho de música com as crianças. Além do meu trabalho com a composição de MPB, estou aqui no Fejá Cantor, cantando uma música minha, chama Atores do Cangá, sua parceria com o Tato e a menina, que falam com o que está mulher no destino. Sem falar de histórias em questão de bandido ou eróide, que diz que é de ser uma mulher que viveu no Cangácio. Olha, eu gosto muito do Fejá Cantor, é sério mesmo que estou aqui, eu acho muito legal, acho que os festivais têm essa tendência a mudar para a mostra, porque assim, os festivais competitivos são muito bacanas, mas o festival de mostra é bem mais interessante, como é difícil você julgar. A gente vê ali tanto de canções diferentes, para você julgar quem é melhor e tal, pesa algumas coisas que às vezes não é a função. O Fejá Cantor já tem essa característica totalmente diferente, a mostra, todo mundo mostra o seu trabalho, a vontade sem esse peso de ser julgado, de ser apenas apresentado. Vim para a escola, talvez se fala, porque eu trabalho para a escola, há nove anos eu trabalho para a musicalização infantil, em uma escola de período integral. Então, para isso, o universo é um universo que eu estou direto nele. Você já ouviu falar com o Fejá Cantor? Não. Não? Eu já. Eu já. Então, esse festival da Fejá Cantor aqui, ele faz parte desse festival. Ele veio aqui fazer o festival com vocês, olha que delícia. Que privilégio. Mostra um pra vocês? Não. Vocês me ajudam a cantar as canções? Ele me ensina quatro dias por semana já há nove anos, então é muito tranquilo. Eu gosto bastante. E eu acho que vai ser muito importante trazer a música para as escolas. Porque eu acho que é importante ser um artista, provocar as crianças. Porque eles têm uma cultura de massa, e às vezes essa cultura popular não chega a eles. Fui brincar no mar, com uma bicharada, e um cara triste, saindo a mais engraçada. Fazer tudo em mar, olhando para mim, o boiabaca fazendo assim. Como faz o boiabaca? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Vai botando a frente! Então, estar aqui no Fejá Cantor e participar na escola é muito legal. Eu trabalho com arte-educador. Então o que acontece? Estar aqui e ter esse contato com as crianças é uma coisa que eu gosto muito. São os dois pontos que eu mais gosto Trabalhar com música e trabalhar com música com criança Quem tá bebendo, põe a mão na barriga Pra eu não ver Eu não vou poder gravar Quem tá bebendo, põe a mão no ombro Põe o ombro Quem tá me ouvindo na barriga Põe a mão na barriga Vamos com uma coisa que a gente põe, a gente põe duas palmas Arroz Feijão Macarrão Se não põe uma coisa que a gente não põe, a gente não põe pra bater palmas, tá? Então, batalha Comade Caminhão Arroz Patalão Batata Danone Chocolate Barata Tanto que eu tenho um trabalho de música infantil que eu tô pra lançar ano que vem Quem sabe ano que vem, se tiver aqui, já traga o CD de música infantil Que deve tá saindo em março, abril, mais ou menos É do ano que vem Eu gosto muito desse trabalho, eu acho muito importante Porque na verdade falta essa questão do artista provocar mais as crianças Com a outra mão, com o pé, com o outro pé Com a perna Para acabar com a aborrecer Então, muito legal, a primeira reação é diferente de usar um cabeludo, com o violão na mão, então eles assustam, então você já tem que provocar eles, trazê-los pra perto Por isso que eu acabo usando algumas canções, por isso que eu acabo usando algumas canções onde eles têm que participar, eles se sentem juntos no palco ali, participando, pra trazer eles perto, e a reação é o patínio Outra mão, com o pé, com o outro pé, com a perna Porque eles têm uma cultura de massa, que é o que chega através deles Hoje em dia a televisão virou babá, então ele não chega a isso Eu acho muito importante que o Jacão, com essa atenção e trabalho, traz a música, a cultura popular até a escola, isso é fundamental Obrigado 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 Obrigado